Fala, galera! Tudo bem? Bia Galeve por aqui pra falar sobre as lutas do card principal do UFC 298, o card que rolou neste sábado. Começando pela luta do Henry Serrudo contra o Merab do Alishwili. Era um duelo bem interessante, né, que poderia definir o próximo desafiante ao título, né? A gente sabe que tem a luta do Sean O'Malley contra o Marlon Vera, uma revanche. Foi a única derrota do Sean O'Malley, foi pro Marlon Vera. Mas o próximo da fila pode ser realmente o Merab do Alishwili, ele que venceu a luta contra o Serrudo. Foi um lutão, um duelo que os dois têm um estilo bem parecido, né? Tem um wrestling muito afiado, tem uma trocação muito afiada, mas o Merab acabou se destacando ainda mais com um jogo de wrestling muito bom, colocou o Serrudo pra baixo. Foi bem bacana de ver, assim, porque, querendo ou não, o Serrudo é campeão olímpico de wrestling, né? Então, o Merab mostra a capacidade dele também e o quanto ele tem em técnica também pra sair com essa vitória, né? Uma vitória bem importante pro Merab. Passando pra luta do Ian Gary contra o Geoff Neal, foi um duelo bem interessante, principalmente porque o Ian Gary ia se testar contra um cara mais veterano, né? Contra um cara que tem bastante experiência de octógono. Ian Gary é um cara invicto, continua invicto porque ele venceu, mas foi uma luta difícil, assim, pro Ian Gary, né? Ele conseguiu sair com a vitória, soltou bastante o jogo dele e também soube se desvencilhar do jogo do Geoff Neal, de colocar o Ian Gary ali pra grade. O Ian conseguia reverter essa situação, conseguia sair ali daquele jogo de grade. Então, esse foi um ponto bem importante aí. que pega mais e mais experiência e o Ian Gary, que treinou aqui no Brasil, né? É bem importante falar isso também porque ele é irlandês, mas também tem raízes brasileiras por conta da esposa dele e treinou na chutebox Diego Lima. Então, o Ian saiu com a vitória, permanece invicto, mais um passo pra ele dentro da organização e dentro da categoria. E passando pro comment event entre Robert Whittaker e o Paulo Borrachinha, foi um lutão, cara. Que luta boa, assim. Foi muito bacana de ver o duelo. O Borrachinha, eu senti que ele tava muito rápido, tava com uma ótima movimentação. Robert Whittaker também, né? O Borrachinha, a gente não sabia como ele ia reagir depois desse tempo parado, né? Desse tempo longe do octógono, mas mostrou que tava com um ritmo muito bom. Então, conseguiu conectar ótimos golpes ali. Ele até soltou um chute rodado ali no primeiro round, que se não fosse o finalzinho da luta, provavelmente seria o início do fim, porque o Whittaker sentiu bastante, mas o Borrachinha também não teve tempo de trabalhar depois dos golpes em cima desse chute, né? Mas o Whittaker foi crescendo ao longo dos rounds, né? Foi colocando também a sequência dele ali. Ele é um cara que entra e solta pelo menos dois golpes. Então, ele conseguia fazer isso com bastante facilidade, assim. Ele entrava muito rápido, soltava dois golpes, saía. E o Borrachinha não tava encontrando muito o timing. Os chutes também na perna fizeram a diferença, né? O Borrachinha sentiu bastante ali os chutes na perna de base. O Whittaker tava soltando bastante aquele golpe pra mim na movimentação do Borrachinha. E vitória do Whittaker na decisão dos juízes, passando pra luta principal, cara. Aí que veio o problema. Por quê? Eu tava esperando muito uma vitória do Volkanovski, mas infelizmente isso não aconteceu, né? O Volk é um cara que mostra muita qualidade técnica dentro das lutas, né? É um cara que consegue se movimentar muito bem, soltar uma sequência de golpes e sair. E acho que um dos diferenciais dele é essa boa movimentação mesmo, troca de base, né? Mas infelizmente nessa luta ele não conseguiu soltar o jogo dele. O Topuria tava muito rápido. Tava conseguindo minar ali a movimentação do Volkanovski, soltando chutes e encurralando o Volkanovski, né? O Volk gosta de trabalhar com bastante espaço. Normalmente é ele quem domina a luta. É ele que tá dominando o centro do octógono. É ele que caminha pra frente. E dessa vez ele tava um pouco mais na defensiva. E eu acho que isso foi a chave da vitória pro Topuria, né? Ele tava conseguindo cortar ângulo, tava conseguindo colocar ótimos golpes. E infelizmente foi um nocaute, né? Infelizmente o Volkanovski sofreu um nocaute ali. Foi um cruzadão de direita que ele sentiu muito. Foi o início do fim. O Topuria deu mais uns dois, três golpes ali só pra ter certeza. Mas o Volkanovski já tava desligado. E eu digo infelizmente, assim, porque a gente se apegou ao Volkanovski, né? Depois da luta com o Islano Mahashev, parecia que o Volkanovski era um pouquinho brasileiro, assim. Não sei. Eu senti um pouco isso da parte do... De toda situação que rolou, né? Depois da luta do Charles com Mahashev. Aí veio o Volkanovski. Falei, bom, Volkanovski vai dar um jeito no Mahashev. Não deu, infelizmente. E espero que a mentalidade dele não esteja afetada, né? A gente sabe que ter uma sequência de derrotas é muito ruim. Por mais que não fosse na categoria dele, né? Mas infelizmente ele perdeu o cinturão pro Topuria. E eu digo infelizmente porque, assim, por toda essa questão, né? Mas o Topuria foi merecedor, realmente. Se mostrou com uma qualidade técnica, com um estudo de jogo muito afiado mesmo. Entrou já sabendo exatamente o que ele ia fazer. Acuou o Volkanovski e saiu com a vitória. Então, se eu não me engano, agora o primeiro ou o segundo round, gente, são 3h15 da manhã. Eu coloco aí na descrição do vídeo, mas eu acho que foi o primeiro round ainda. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô tentando fazer um vídeozão mais longo sobre mais lutas, né? Pra não ficar um vídeo picadinho. Então, se você quiser pular pra próxima parte, tem aí na descrição do vídeo o tempo de cada luta. E é isso. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada. A gente tem sempre entrevista aqui. Vou tentar trazer um pouco mais de análise. E esses resultados de luta que são bem importantes. Falando em resultado, vamos ver se vai sair por aí. A gente ouviu dizer rumores dentro do Twitter, Instagram e tudo mais. É que hoje seria o anúncio da luta principal do UFC 300. Vamos ver se vai sair. Se sair, eu faço vídeo amanhã. Tá bom? Amanhã que no caso é hoje já, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.